Olá, boa tarde a quem acompanha a Central do Tempo. A gente teve aí uma manhã com neblina em parte do litoral, tá? A gente está sendo influenciado aí especialmente por um sistema de baixa pressão que está no estado gaúcho em deslocamento para o mar. Por isso essa movimentação de nuvens carregadas de chuva tem uma certa instabilidade aí próximo ao nosso estado. Agora à tarde o sol aparece entre algumas nuvens para todos. Em algumas cidades pode ter mais variação de nuvens, mas mesmo assim o sol aparece, tá? E se você achou que ontem estava quente, prepare-se porque essa tarde vai ser quente também, tá? 28 é a máxima prevista para a capital e também para Chapecó, mas Joaçaba, Blumenau e Joinville fazem 29 e em Criciúma um calorão pode até chegar a 31 graus. Amanhã já muda um pouco. O céu vai ter mais variação de nuvens e isso em todas as regiões. E a passagem rápida de uma frente fria vai fazer com que chova do oeste ao sul do estado de forma rápida e mal distribuída no início do dia. E mesmo de fraca intensidade, gente, a frente fria vai fazer com que as temperaturas fiquem um pouco mais baixas. Mas isso é só para parte do estado. No caso, Chapecó que faz máxima de 19 e Joaçaba máxima de 18. Mas ó, a gente ainda vai ter 30 graus em Blumenau, 29 em Joinville e 27 na capital. Bom, no domingo tem uma massa de ar frio que vai estar presente fazendo com que tenha chance de geada na serra e nos pontos altos do estado. Mas no decorrer do dia as temperaturas sobem rapidamente e o tempo fica com sol e algumas nuvens em boa parte do estado. As temperaturas máximas vão ficar mais amenas, média de 20 a 26 graus, tá certo? De tudo um pouco aí no tempo, então, conto com a sua participação no ND+. Não tem o aplicativo ainda? Baixa lá e você pode curtir, comentar, mandar sua foto ou vídeo de um lugar bacana por onde você passou. Tô esperando, hein? Participe!